De madrugada o crente vai buscar poder De madrugada o crente vai buscar poder Vai, 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 vai Os dias são de trevas sem poder O crente cai Vai, 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 vai Os dias são de trevas sem poder o crente cai Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Põe azeite em minha lâmpada, Senhor E eu quero servir-te com amor Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Yeah!